Que ela me liga, me liga, só fica dando em cima Tá na cara que é ela e cê fala que a culpa é minha A gente não namora, a gente só fica Não é manca da minha, é traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha longe da uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha longe da uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha longe da uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha longe da uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha longe da uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Amém.